Aprontei nessa fazenda, hein? Meu senhor! Olha, eu dei audiência pra esse arrecoar, hein? Por isso que arrecoar me chamou quatro vezes pra fazer reality lá. Mas também não ganhava. Eu vou te falar uma coisa pra vocês aqui em Ló. Mas afinal, pra você vai escutar. Eu já era convidado pra fazer os reality, e eles falavam, Dinei, a gente sabe que você não vai ganhar, mas a gente sabe que você vai tumultuar. Eu já sabia que eu ia ganhar reality mesmo. Eles só queriam na imagem pra tumultuar. Eu era o único cara que ia participar de reality que eu queria saber que não ia ganhar.